Pronto pra você morar, olha só, todas as torres prontas, tem várias, não é só uma não, mas fez muito sucesso aqui, muita gente já veio, já adquiriu o seu, vale a pena você consultar a Residencial Clube Vale do Sol. Como já está pronto pra morar, eles mantiveram o preço aqui praticamente de lançamento, o preço é muito bacana. E sabe aquela história de você querer toda a infraestrutura do edifício onde você mora por perto? Padarias, açougues, lanchonetes, supermercado, farmácia, condução farta aqui na porta, tudo isso você encontra aqui bem pertinho. O lazer é completo, as crianças vão gostar bastante, pista de bicicross é preferência nacional de todas as crianças, duas piscinas, churrasqueira, quadra de esportes e playground. Muitas crianças aqui no condomínio brincando, aproveitando porque já está tudo pronto, vale a pena você vir aqui conferir. Dois dormitórios com uma vaga no apartamento e pronto pra morar. Agora, sempre que você encontra um apartamento pronto pra morar, você sabe que o preço é mais alto, não é mesmo? É diferente do preço de lançamento. O preço aqui, a impressão que eu tive é que não mudaram o preço do lançamento pro preço agora do apartamento pronto. R$ 49.900. Com uma pequena entrada e um saldo pela Caixa Econômica Federal, você já recebe as chaves. E pode sim usar o seu fundo de garantia. Vale a pena vir negociar. A construção é a evolução, realização cooperativa de fato e órgão assessora, JCS. Venha negociar com eles aqui. O telefone pra mais informações é 6621-5345 e 3039-620. Eles estão te esperando diariamente das 9 às 19 horas. O endereço é Rua Floresta Azul 580, Penha, Vila Sílvia. Vale a pena você vir aqui negociar porque está pronto pra morar. Realmente é só contratar o caminhão de mudança, acertar mil reais de entrada, já dá pra você negociar. Este é o Residencial Clube Vale do Sol. Vale a pena.